Hoje no meu barraco vai rolar bobagem Na minha cabeça passando sacanagem Hoje no meu barraco leva uma pessoa Pra passar a noite fazendo a coisa boa Hoje no meu barraco vai rolar bobagem Na minha cabeça passando sacanagem Hoje no meu barraco só quero te blessar A passar a noite fazendo a coisa boa 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 Já vou te gerar toda a vida sem beijar Tô com uma prova e não lembra assim que seja A única galera é a tarde de dançar Eu vou te lembrar e vai ter que esquentar Quando o meu barraco vai rolar bobagem Na minha cabeça passando sacanagem Hoje no meu barraco só quero uma pessoa Pra passar a noite fazendo a coisa boa Quem é que eu vou crer? Quem é que eu vou crer no meu barraco? Peço, peço, peço Quem é que eu vou crer no meu barraco? Vocês sonham o quê? Quem é que eu ia ca pessoa pra cá para cá Vem caprichada é na casa do patroa Quatro milhas, três milhas, três milhas, três milhas Tua na cor, uma louca empregada Em matéria de lavadas, a mitra não é muito boa Fala o seu anual, falou dona Tereira Que é o canelo e lavado é uma beleza Fala o seu anual, que falou dona Tereira A minha negra é uma dona beleza A minha negra não é muito bonitinha Ela quando vai pra cozinha faz comida de primeira Vai em beleza tão do seu anual Vieira Ela lhe deu até troféu que voa tudo beleza A minha negra preparou uma avalia Vem caprichada é na casa do patroa A minha negra preparou uma lavada Vem caprichada lá na casa da patroa O patrão dela comeu e depois fez com ele atoa Vem caprichada em matéria de lavada Vem caprichada em matéria de lavada Vem caprichada em matéria de lavada Vem caprichada em matéria Vem caprichada em mamãe Vem caprichada em matéria de lavada Vem caprichada Vem caprichada em matéria A Savannah Música